Música Chora, olha a mente E entra em nosso quarto toda vez Que olho no espelho toda vez E veja o seu retrato Eu não tô legal Não pode ser fácil de recuperar Não pode viver sem razão Com falta de verão Pior que nada que eu faço Pior que nada que eu faço Não pode ser um novo Sem razão Eu reconheço E as motivos estão cobertas de razão Pra você Não tem Eu sei Tem que tentar me dar pra arrepender E consequência está Eu caí você Só tem muito bem quem vai sofrer Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder Não serei o mesmo Sem o teu amor Não serei Ou mesmo Ou mesmo Sem o teu Amor Eu não serei o mesmo Eu sou o meu bem E eu faço o meu amor E eu tô no espelho toda vez E vejo o seu retrato Eu tô legal Não serei o mesmo Eu não serei o mesmo E eu sou o meu amor E separação Eu reconheço O que está com a meta de razão Pra você Também Perdoa o meu ser E consequente O fraco Eu perdi você Sabemos bem quem vai sofrer Hoje só Deus Me errou Eu tive que entender Tanto amor Eu não serei 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 Hoje só Deus Eu não serei 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 Obrigado.